Minha câmera me sacaneou, mas mesmo assim eu não vou deixar de trazer o vídeo pra vocês. O Eber Minjusto, ele perguntou, Mezaki, como você faz esse tipo de menu pra site? Tem aula? Sim, a aula é exatamente essa aqui, ó. Mezaki, criar um menu. Você põe lá no YouTube, como criar menu off-canvas. Essa é a Doom aí, ó. Pra fazer qual menu, Mezaki, você tá falando? Esse aqui, que você clica, ele abre aqui um off-canvas. Tudo isso aqui eu ensino passo a passo naquele vídeo. Só que hoje eu quero ensinar uma coisa diferente. Esse aqui é um site de culinária, vou mudar a parte de senso. Inclusive tem a playlist que ensina a criar ele completamente. E olha quando eu rolo pra baixo o que acontece. Não só ele fica fixo, como ele também dá essa crescida. Olha só, né? Esse Zoom e rola pra baixo. Como que eu fiz isso, Mezaki? Eu vou ensinar nesse vídeo. Não só esse efeito, tá? Mas também como deixar ele dessa forma. Pra quem não me conhece, meu nome é Mezaki. Trabalho com sites desde 2014, tá? E tenho ajudado aí muitas pessoas a deixarem seus sites melhores, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. Que você tem muito a ganhar, muito a aprender aqui também. E você que já é inscrito, deixa o seu like e bora pro vídeo. É lógico que você precisa do Elementor Pro, tá? Você vem aqui, ó. Mezakmota.com.br barra links, aqui em ferramentas. Aí você vai precisar aqui do Elementor Pro. Tá vendo que é o Elementor Pro? Você adquire ele, tá? Bom, a primeira coisa é criar aqui um novo header. Vou manter esse. Eu vou criar um novo pra você ver. Não vou fazer tudo do zero, mas eu vou te mostrar. Ó, header. Eu vou vir aqui em construtor de tema. Eu vou em cabeçalho e vou adicionar um novo. Vou tirar todos os modelos. Aqui, basicamente, né? O que se precisa é um menu, né? Assim, de lado, né? Em forma de linha. Aí você vem aqui, ó. E zera ele. Vem aqui no avançado e zera tudo aqui. Tá bom? Esse é o primeiro passo. E aí você vem aqui no container e adiciona um novo container dentro dele. Só que esse novo container, ele vai ficar flutuando. Ou seja, então você vem aqui e põe uma margem aqui de 20. Pronto. Ele vai sempre ficar flutuando. Tá? E é claro que você zera o pad, que é o interno. Tá bom? E aí você vai adicionar coisas dentro dele. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui o imagem. É lógico que ela ficou enorme, né? Mas eu vou pegar aqui, ó. A imagem que é minha logo. Eu não coloquei logo, logo mesmo. Porque não tá aqui, tá? Não tá liberado ali. Eu vou colocar aqui completo. Pronto. Aí eu venho aqui no container filho, né? E vou botar aqui, ó, no layout. Pra ele ficar assim, ó. No meio, né? Só que eu quero em forma de linha também. Então, não é no meio. É assim, ó. Espaço entra. Pra ficar sempre nas laterais. Tá bom? Aqui tá certo. Aqui é pra quebrar. Se por acaso for maior do que o espaço direcionado aqui dentro. Vocês vão entender se por acaso ele quebrar a linha. Pronto. Aqui depois vem o quê? Menu, né? Menu do WordPress. A gente coloca aqui do lado. E depois vai ter um outro. Que vai ser um ícone, né? Um ícone que é exatamente esse menu aqui, tá? Eu vou voltar. Eu vou editar esse header. Que é esse menu aqui que eu ensinei na outra aula. Que eu não vou ensinar nessa. Porque, né? Se não, a gente não vai sair daqui hoje. Ó. Eu vou copiar. Vou colar aqui, tá? Esse header todo. Esse container. Aí eu vou com... Esse ícone aqui. Eu vou colocar aqui, né? Que é exatamente esse ícone. E esse header tudo aqui eu vou excluir. Pronto. Já tá ali. Só que eu tenho que copiar também o off-campus aqui em cima, tá? Se você ver lá como é que faz, você vai entender o que... Porque eu estou fazendo isso, tá? Vou colar aqui, ó. No novo. E vou arrastar lá pra cima. Pronto. Aí tem um menu off-campus. Que é aquele menu, né? Tá igualzinho aquele ali, ó. E esse botão aqui que eu ensinei a criar que puxa esse menu off-campus. Tá bom? Então, basicamente, eu já fiz. Ó. Se você fechar aqui, ó. Ele tá lá. Só que... Como que a gente faz agora? Ah, o menu você tem que criar no WordPress, tá? Mas na no WordPress eu coloquei aqui menu de categorias. E aqui, nesse outro menu aqui, ó. Dentro do off-campus. Que também tem o menu, ó. Menu do WordPress. Eu coloquei um menu chamado off-campus. Tá? Você cria lá os seus menus. Tá certo? Aí aqui você pode clicar que ele chama... Ele chama o menu, né? Aqui você tem que pegar e puxar ele de novo, ó. Off-campus. Aí, agora ele vai. E também você tem que entrar no off-campus, né? É, agora ele já veio. Ó, posso fechar, né? Ok. Vem aqui no off-campus, ó. E coloque ele, edit mod e tira edit mod. Só pra ele fechar. Pronto. Só pra gente saber que tá dando certo, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou abrir. Aí eu vou fechar. Ó, esse aqui não tá dando certo. Então, vamos resolver. O que que é? É, vou entrar lá no off-campus. Aí tem um ícone também, esse ícone. Ele tem que puxar o quê? Off-campus, né? Ó. Clica aqui. Off-campus. Agora sim. Eu vou fechar aqui, ó. Ele tem que fechar, ó. Ele abre. Ele fecha. Pronto. Essa parte já tá. Já ensinei no outro vídeo. Agora vamos fazer aquele efeito e fazer ele ficar flutuando. Você pode perceber que ele tem uma borda, né? Ele tem uma sombra. Até nesse aqui também. Eu gosto de colocar. E ele não tá colado lá em cima. Você pode perceber que não ficou colado. Por quê? Você pode perceber aqui que no container eu dei 20, né? Se você fechar tudo, ele não tá colado, ó. É porque não dá pra ver, porque não tem ainda nenhuma barra aqui. Mas se você vem aqui no container interno e vem aqui no estilo e coloca aqui uma borda, você vem e coloca uma sombra. Pronto. Colocou a sombra. Ele já tá aí, ó. Ah, mas ele ficou pequenininho, Isaac. Então, você tem que, né, deixar ele do tamanho que você quer. Essa sombra aqui, eu vou colocar 25 e vou clicar aqui e vou diminuir aqui, ó. Até 0, 02, mais ou menos, 01. É só pra ele ficar mais assim macio, tá? Agora eu vou vir aqui nesse container filho, avançado. Tá vendo que na esquerda não tem nada? Eu tenho que dar 20 em tudo, ó. 20 em tudo. Pronto. Aí você decide o tamanho que você quer, tá vendo? Olha como já ficou. Se você quiser que as bordas fiquem arredondadas, vem no estilo. E ainda nesse container filho, tá? Nas bordas e põe aqui uns 4. Eu sugiro uns 6, ele não vai mostrar muito. Olha aí, já ficou arredondado, tá? Mas tem muito espaço aqui em cima, meu Isaac. Então, você vem aqui nesse off canvas, né? Já tá tudo zerado. Inferior, superior, eu coloquei 10. Não sei por quê. Eu vou colocar 0. E vou colocar 0. Pronto. Aí, agora ficou só o que eu fiz, né? Perfeito? Olha aí. Que maravilha, hein? Como que eu faço pra rolar ele e ele ficar fixo? Agora que são elas, né? Você pode ver aqui que o rolo fica fixo, né? Vamos vir aqui nesse container. Eu vou até denominar aqui a reda, né? Reda. Clico nele. Ele tem que ficar fixo. Então, você vem avançado. Efeito de movimento. E coloca o quê? Fixo. Ó, efeito de rolagem. Não. Fixo. Sim. Superior. Agora já fica fixo, né? Se você colocar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar qualquer coisa aqui, só pra dizer... É... Vou colocar uma imagem, tá? Uma imagem. Pronto. Só pra dizer que tinha conteúdo. Aí, ó. Tá vendo que ele tá rolando? Ele tá ficando fixo? Só que olha o fundo dele. Não tem cor. Tá transparente, né? Você pode deixar um pouco transparente? Pode. Aí vai de você deixar ou não. Eu deixei bem pouquinho. Mas o que acontece? Eu vou vir aqui no container. Reda, né? E aqui eu vou colocar como se fosse o conteúdo, tá? Conteúdo. Vou apagar. Isso aqui é só pra mim saber. Ó, o container filho. Essa parte aqui. O que acontece? Eu vou vir aqui no fundo. E vou colocar a cor dele de branco. Pronto. Agora quando rolar, ele fica chapado. Tá certo? Se você quiser um pouco mais... É... Translúcido, né? Que fala. Só fazer isso. Ó. Ele vai pegar um pouco do fundo. Ainda dá pra ver direitinho. Tá? Ok? Bom. Vamos voltar aqui no container. Já tá fixo. Pode perceber que ele tá um pouco menor, né? Então eu vou vir aqui no header, que é o container pai. Ele já tá todo zerado. Container filho. Ele tá com 20 nas laterais. Não pode aqui, ó. Vem na esquerda? Esquerda é zero. E direita é zero. Tá? Aí, ó. Ele não pode. Aí, agora ele tá na mesma largura. Quando eu rolar, eu quero que ele aumente. E aqui, você vem em avançado. Layout. Efeito de movimento. Tá? E você clica aqui, ó. Efeito de rolagem. Olha como é simples. Tá? Você vai ligar. Qual efeito você quer? Eu quero que ele escale. Eu vou tirar do tablet e vou tirar do mobile. Porque eu quero que esse efeito só fique no desktop. Tá? Então, o que acontece? Eu quero que ele escale. Eu vou colocar o escale-down. Tá? Ele tá no tamanho. Quando eu rolar, eu quero que ele fique grande. O que eu vou fazer? É do zero até os 5%, 10%. Quando ele rolar, já é pra dar esse efeito. Tá? Aí, aqui, 4. O que eu vou fazer? Eu vou publicar, né? Vou salvar sem condição nenhuma. E vou atualizar com o F5. Às vezes, ele dá um pequeno bug que ele não aceita ali a nossa mudança, né? Pronto? Ó. Vou vir aqui no header. Container. Avançado. Efeito de movimento. Efeito relativo à página toda. Tá bom? Olha só. Agora, vamos voltar aqui. Agora, dá pra gente fazer. Então, o que acontece? 4 é efeito up. Tá? Ou seja, ele tá zero. Quando eu rolar, ele vai fazer up. Up de 1. Ó. Ah, é muito, Mesaque. Então, diminui. Você pode botar aqui, ó. 0,2. Ó. Ele tá aqui, com zero. Quando você rola a página, ele cresce. Já tá feito. Já tá feito, gente. É isso aí. Só que você decide o tamanho, né? No caso aqui, 0,3. Aí, você rola pra cima, fecha aqui e testa. Ó. Rolou. Ele aumentou. E fica fixo. Hã? Atualizo. E sobe e fecha. E se você quiser testar aqui no mobile, vamos supor. Ah, aqui no mobile. Ó como ele tá bagunçado, né? Aqui no mobile, como eu falei no vídeo de menu canvas, você tem que escolher. Ou você deixa os dois, ou você deixa só um. Tá? Aqui, esse do off canvas, ele já tem a pesquisa. Né? Ele já tem a pesquisa. Ó. Então, não precisa de pesquisa. E já tem o menu. Tá? Então, você decide aí se você quer deixar os dois ou só um. Mas, caso você queira deixar os dois, você vem aqui, ó. No header, né? Aqui, ó. Tira tudo. Tira esse negócio aqui. O header, que é essa parte aqui. Toda. Né? Dentro dela tem conteúdo interno. E aí, você vai controlar. Por exemplo. Eu quero que ele fique assim, do mesmo jeito. Assim, do mesmo jeito. Só os tamanhos, por exemplo. Ah, logo. Você vem aqui no avançado. Em vez de padrão, você põe personalizado. Você põe o pixel. Ou você põe porcentagem. Eu vou pôr aqui 10%. Ó. Muito pouco. 25%. Você tem que controlar, né? 50%. Olha aí. Aí, você vem aqui nesse menu. E avançado. Você põe também personalizado. Porcentagem. 10%. Ó. É pouco. Aumentando até você ver um tamanho legal. E 18%, né? E o outro aqui, ele já encaixou certinho. Olha aí. Pronto. Estou com os dois menus. Né? Só que ele está com espaço aqui para baixo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Clico no logo. Venho aqui em avançado. E coloco no meio. Clico no menu. Venho em avançado. Coloco no meio. Tá? Isso aqui não respeitou muito, né? Porque por causa do espaço dele. Se você vem aqui no estilo. Você vem aqui em lista suspensa. Aí tem aqui, ó. Distância. Se você botar zero. Aí ele fica certinho. Tá bom? Olha aí. Os dois menus. Tem que estranho, né? Porque esse menu. Aí, opa. Esse menu aqui, ó. Eu tenho que voltar. Conteúdo. Eu tenho que colocar ele. Largura total. Tá? Aí ele vai abrir. Legalzinho. Tá bom? Olha aí. Perfeito, né? Aí com isso aqui. Fecha. Eu prefiro deixar só esse. Esse aqui eu excluo. No mobile. Como que eu excluiria? Clica nele. Avançado. Você vem aqui em responsível. Você tira ele. É aqui, ó. No mobile e no... E no tablet, tá? Vou atualizar. Só vai fechar. Vou voltar no grande aqui, ó. Ele tá aqui. Já quando vem pro tablet, fica só esse. Tá? Olha só. Legal? Olha aí. Beleza? E aqui também. Tá certo? Salve e fecha. Se eu quiser, eu posso botar ele pro site todo. Bom, e agora a dica mais importante ainda é onde estão hospedados os meus sites. Os meus sites estão aqui na Hostage, tá? Se você vir aqui no meu site, ferramentas, webhost, ou mesmo aqui no início, você clica aqui duas vezes e copia o cupom, tá? Botão direito, copia e acessa aqui na janela anônima. A Hostage é a melhor empresa de custo-benefício de hospedagem no mercado hoje. das que eu tenho testado, é claro, tá? Você escolhe aqui o seu plano. Eu sempre indico o clube de startup, mas vamos dizer que você tá começando e você quer começar devagar. Então vem aqui no premium mesmo. Vai dar R$11,00 por mês, dependendo do período que você escolher. Como eu disse, ó. Período. Se você escolhe 48 meses, que dá 4 anos, por um site de longo prazo, olha só, vai ser R$11,00. Já paga um pouquinho mais de 12 meses, mas também funciona e você ainda ganha meu desconto, ó. Apesar que mal tu aplica, você vai ter um desconto aí de até 15%, dependendo do momento, pros seus sites. E uma dica final aqui. É lógico, esse conteúdo eu vou excluir, tá bom? Fechar aqui. Não dá pra fechar. Tem que fechar por aqui. Tá. É porque eu tô no modo edição. Aí ele faz isso. Pronto. Olha só. Fecha aqui. O que acontece? Esse header aqui, ele tá por cima desse. Então, por isso que não tá dando pra mim clicar ali. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no header, tá? Vim aqui no avançado. Aonde tem Z index, eu coloco zero. Ah, mas jogou aí pra frente. Não tem problema, porque eu vou vir aqui no container interno. E aí eu vou no Z index. Mesma coisa e coloco 999, tá? Tá bom? E vou fechar. E aí, tá aí. Agora sim. Fecha. Abre. Fecha. Tranquilamente. E tudo funcionando perfeitamente. Tá bom? Essa dica é extra pra você. Bom, então com isso eu finalizo. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus planos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite os links com desconto. Tá na descrição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma